Deixe a solidão Deixe a solidão Do vazio ou da dor Ele vai fazer brilhar um novo amor Confia em Jesus Confia em Jesus Segue o Teu caminho Brilhe sempre a tua luz O Senhor da vida sabe o que faz Deixe a solidão Nunca mais Deixe a solidão Pra nunca mais Deixe o Teu mundo pra quem dá perfeita a paz Jesus Cristo não esquece Nem jamais abandonou A qualquer que nele um dia perde Confia em Jesus Confia em Jesus Confia em Jesus Ele vai fazer Confia em Jesus Confia em Jesus Segue o Teu caminho Segue o Teu caminho Confia em Jesus Segue o Teu caminho O Senhor da vida sabe o que faz Deixe o Teu caminho Deixe a solidão Deixe o Teu caminho Deixe a solidão Deixe a solidão Deixe a solidão Deixe a solidão Segue o Teu caminho Deixe o Teu caminho